Nos últimos dois anos, a pandemia causou muito sofrimento e prejuízo. Agora é hora de dar a volta por cima, com trabalho, respeito e segurança. Vem com a gente! Até aqui tanta coisa aconteceu Até aqui foi difícil de chegar Mas agora tudo tá se arrumando Devagarinho a vida vai melhorar Estamos aqui, de braços abertos Com tudo pronto pra te receber Com segurança, carinho e atenção O nosso coração tá esperando por você Vem, vem pra cá! Vem pra Caraguá A gente não vê a hora de ver você chegar Vem, vem pra cá! Vem pra Caraguá Aqui o amor te espera aqui Vem, vem pra Caraguá Vem, vem pra Caraguá A gente não vê a hora de ver você chegar Vem, vem pra cá! Vem pra Caraguá Aqui o amor te espera Aqui é o seu lugar Aqui o amor te espera Aqui é o seu lugar Aqui o amor te espera Pode vir, pode vir, pode chegar Pode vir, pode chegar Obrigado.